Olá, boa tarde. A gente segue com o assunto que parou o Brasil, a greve dos caminhoneiros e as consequências dessa paralisação nos mais diversos setores. Como está a sua vida nesses cinco dias? A gente também quer saber e se comunica com a gente pelas redes sociais. Por aqui a gente mantém você bem informado para que possa se programar nesses dias de incerteza, porque ainda não há previsão para o fim dessa greve. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça e otimismo sempre. Força na peruca e tamo junto. Eu sou Neila Medeiros e esse é o SBT Brasília de 25 de maio. Começamos a edição de hoje com ele, Leonardo Ferreira, para saber o seguinte, a greve dos caminhoneiros persiste? Quais são os resultados disso, né, Léo? Boa tarde para você. Seja bem-vindo de volta. Continua assim, viu, Neila, e pelo quinto dia em todo o país. Boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. A greve dos caminhoneiros tem causado reflexos em todos os estados. Os motoristas, por exemplo, estão com dificuldades para abastecer o veículo. Já nas centrais de abastecimento, frutas e verduras estão em falta. E o problema chegou aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. Até as 10 horas da manhã, nove voos haviam sido cancelados. O motivo? A reserva de combustível esgotou por aqui e por isso está um transtorno danado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações diretamente do Aeroporto Internacional de Brasília e também para falar como que a greve dos caminhoneiros tem impactado a vida da população. Daqui a pouquinho eu volto com você, Neila. Ok, Léo, muito obrigada. Você está vendo que por céu e por terra está tudo paralisado. Já está faltando combustível nos postos, o risco de desabastecimento nas gôndolas dos supermercados é eminente. A situação começa a ficar crítica no Aeroporto de Brasília, como disse o Léo. Então a gente fala agora com a Juliana Lopes, também ao vivo, porque o terminal terrestre da Petrobras no Cia segue fechado, não segue, Jô? É isso mesmo, Neila. A gente vai mostrar, nós estamos em frente à distribuidora aqui, que está sendo bloqueada por manifestantes. Eles estão concentrados ali no gramado, no balão que fica aqui em frente. São representantes de motoboys, de transporte por aplicativo e também de transporte escolar. Pedem a diminuição, desculpa, do preço do combustível. A polícia militar reforçou a segurança aqui em frente a essa distribuidora ainda de madrugada. São 90 homens da polícia militar espalhados por aqui, principalmente em frente aqui ao local. E eles estão fazendo uma barreira, impedem a aproximação dos manifestantes. Mas teve confronto com a polícia por volta das 10 da manhã. Os manifestantes impediram a saída de um dos caminhões aqui da distribuidora e a polícia militar reagiu. A gente acompanhou tudo isso e daqui a pouquinho eu volto com todas as informações, Neila. Ok, Jô, muito obrigada. A greve dos caminhoneiros parece ainda não ter solução. O governo federal está desnorteado, sem saber o que fazer. A gente volta a falar ao vivo com o Leonardo Ferreira, porque os protestos parecem que prosseguem por todo o DF em torno nessa sexta-feira, né, Léo? Não só o DF em torno, mas em todo o país, né, Neila? Olha só, ainda há muitos pontos de bloqueio nas rodovias federais, o que não permite a chegada de combustível e alimentos nas cidades. Hoje cedo houve uma manifestação na altura do cadetinho contra o preço do combustível e a repórter Kátia Gomes acompanhou tudo. Vamos ver. Mais uma manhã de protestos. Desta vez, motoristas de transporte escolar e motoboys é que pediam a redução do preço dos combustíveis. Está pedindo socorro. Não está dando. Como é que a gente vai chegar para os pais e falar que o combustível aumentou? A gente tem um contrato, tem que manter. Então, está tudo muito caro. Nós temos funcionários, nós dependemos do combustível estar estável. Está muito alto, nós não aguentamos. O bloqueio provocou um longo congestionamento. Quem passava pelo local, buzinava em apoio aos manifestantes. Eram motoristas de carros, de ônibus e motociclistas. Tem que parar geral, só assim o Brasil aprende. Muitos motoristas estão parados esperando o fim da manifestação. Outros desviaram o caminho sentido recanto das emas. E para fugir de todo esse trânsito, alguns motoristas optaram por voltar pelo meio da estrada de terra. Teve gente que tentou fugir do engarrafamento pelo canteiro central. Olha só a dificuldade desse motorista ao tentar voltar. O anúncio da redução de 10% no valor do diesel não convenceu os motoristas que prometem continuar protestando. Mesmo com a redução que o governo anunciou, é pouco? Não vai afetar você? Muito pouco. Muito pouco mesmo. Não, não tem. E é só conversa piada, porque diz que só vão abaixar durante 15 dias. Por isso que o manifesto vai continuar, paralisação. Estamos aqui pacificamente, sem briga, né? Só mesmo lutando pelos nossos direitos, né? É, e a turma não vai redar o pé, não. Eles falaram que além dessa redução ter que ser muito maior, eles só vão parar quando tiver assinado em diário oficial publicado, para não ter dúvida. A situação complicada nas estradas, no aeroporto também, né, Léo? Você falou que até agora já pelo menos nove voos foram cancelados, não é isso? Exatamente, Neila. A situação está bem complicada aqui no aeroporto de Brasília. As filas estão enormes e os passageiros, ansiosos, para saber se vão conseguir embarcar. Muitos não tiveram essa sorte, porque era a reserva de combustível que esgotou nessa sexta-feira. Isso quer dizer que as aeronaves que pousarem aqui e que precisam de abastecimento vão ter de permanecer em solo brasiliense, até que o fornecimento do combustível seja normalizado. Segundo a Inframérica, a única alternativa nesse momento é o avião pousar com capacidade suficiente de combustível para decolar, viu, Neila? Agora, o que mais você conversou com a Inframérica, por exemplo, para saber quais são as perspectivas para quem precisa viajar e está com medo de não conseguir levantar voo ou de chegar até Brasília? Olha só, Neila, nós conversamos agora há pouco com o diretor de operações da Inframérica. Ele confirmou para a gente que até às 10 horas da manhã, nove voos haviam sido cancelados. Cinco que partiriam aqui de Brasília e quatro aeronaves que pousariam aqui. Nós conversamos com ele. Vamos ouvir. Hoje pela manhã, o abastecimento do combustível que já estava parado esgotou o estoque e as companhias estão arrumando a malha aérea para que o impacto seja o menor possível. Mas a partir de hoje, às sete da manhã, estamos sem abastecimento das aeronaves. A nossa recomendação para os passageiros é, antes de vir para o aeroporto, entrar em contato com as companhias aéreas para ver qual é a situação real do que é. Agora, será que isso faz com que exista risco do aeroporto fechar as atividades completamente hoje? Porque você tem um limite de combustível, hein, Léo? Há esse risco? Neila, antes de responder a sua pergunta, segundo o diretor de operações, a expectativa é de que até o fim do dia outros voos sejam cancelados. E olha só, eu conversei com alguns passageiros que perderam o voo. Agora há pouco havia uma fila enorme, exatamente onde nós estamos agora, de passageiros que embarcariam para a Teresina. E de última hora, eles receberam a notícia. Foi um transtorno danado e nós conversamos com alguns desses passageiros. Vamos ouvir. O chato nessa situação é para a gente que estava indo trabalhar, estava indo com compromisso, de lá já tinha voos outros horários para outros lugares, para as nossas residências. Então, o complicado é isso, mas a gente vai ter que entender para seguir, né? É, o negócio está complicado. E eu vou te dizer uma coisa. Léo, continua apurando aí as informações para a gente, porque eu tenho um monte de perguntas para fazer para você, tá? Olha só, o governo decididamente... Você quer falar comigo, Léo? Só um minutinho, coisa rápida. Com relação à pergunta que você fez anteriormente, não há o risco de fechar o aeroporto, viu, Neila? A operação continua, mesmo com a reserva de combustível esgotada. Se a aeronave estiver abastecida, o voo segue tranquilamente. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações aqui do aeroporto de Brasília, e também para falar como que a greve dos caminhoneiros tem impactado na nossa vida, tá? Ok, obrigada, Léo, pelas informações. Estou muito feliz que você está de volta, viu? Olha só, o governo decididamente não conseguiu uma saída até agora com o Brasil parando. Não consegue controlar a situação. A verdade é que esse preço do litro dos combustíveis está um absurdo, você concorda? Eu concordo. E esse é o motivo da maior parte da população apoiar esse movimento. Tem gente que está levando comida para os caminhoneiros que estão na estrada, levando água, rezando missa e tudo mais. A gente fala com a Juliana Lopes agora para saber qual é a situação no CIA, onde ela está. Ju, vamos lá. Neila, a gente viu agora há pouco na reportagem que houve um protesto hoje pela manhã, na altura do cadetinho, né? Pois, então, depois desse protesto, esses manifestantes vieram aqui para o CIA. Estão concentrados aqui em frente a essa distribuidora e tentam impedir a saída de caminhões-tanque, que são os caminhões que abastecem quase todos os postos de combustíveis aqui do Distrito Federal. Por volta das 10 da manhã... ...a saída de um veículo, a polícia reagiu com spray de pimenta e foi uma confusão por aqui. Agora eles estão concentrados, conversando ali entre eles, mas sempre que sai um caminhão é um momento de bastante tensão. Nós conversamos com esses representantes, vamos ouvir agora o que eles disseram. A polícia está agindo, está partindo para cima da gente, está jogando gás de pimenta, a coisa aqui está feia. Por quê? Porque a população de Brasília não vem nos ajudar. Então a gente conta com a população de Brasília para que eles possam vir para cá, porque essa luta não é nossa, essa luta é de todos nós, essa luta é de todo o Brasil. Enquanto não tiver uma resposta do governo que abraça a gente e a população toda, a gente não vai sair. Aqui são pais de família que estão com seus filhos, que você pode ver aqui, existem muitas crianças, entendeu? Então assim, a gente somos uma população que está querendo só os direitos que a gente tem, entendeu? Se tem um manifesto. E a população não tem o direito de se manifestar. A gente sentou aqui pacificamente, agrediram a gente e a gente tem que convocar todo o pessoal dos aplicativos, todo o cidadão, todo o pai de família, porque a causa é de todos. A causa é de todos, cada um apoia da forma que acredita, a gente pede que seja de forma pacífica, nunca violenta. Tem que ter algum contingente na rua, até de aplicativo, as pessoas precisam transitar, tem gente que precisa ir para o hospital, tem gente que precisa trabalhar. Então assim, não dá para parar 100%, porque senão o país para e as pessoas deixam de viver. Agora, Ju, tendo em vista essa greve, que providências, por exemplo, o GDF já tomou até agora? Zé Neila, ontem, no fim da tarde, o governo divulgou uma nota com uma série de determinações. A primeira delas é que a polícia continue reforçando essa segurança, principalmente aqui em frente às distribuidoras, para garantir que esses caminhões saiam, porque os caminhões que estão saindo daqui abastecem os postos e as viaturas, ambulâncias e o transporte público, os serviços essenciais. Além disso, o governo também determinou que o PROCON continue com o trabalho de fiscalização nos postos de gasolina, que estão praticando preços abusivos. Também determinou a criação de uma comissão especial de negociação, coordenada pela Casa Civil, de negociação com os caminhoneiros, para garantir pelo menos um abastecimento para os veículos de serviços essenciais. Determinou ainda que a Procuradoria-Geral do DF ingresse com uma ação judicial para garantir o abastecimento. A extensão do horário de pico das linhas do metrô em mais uma hora pela manhã e uma hora pela noite, para que o metrô continue atuando com a capacidade máxima. Neila, é com você. Obrigada, Ju. Vocês estão vendo imagens aí de como está a cidade, de como estão as estradas. É polícia, é manifestante, é caminhoneiro, é motoboy, é o motorista comum como eu, como você. As pessoas estão se manifestando, estão apoiando de certa forma essa greve, porque combustível é para todo mundo. Não é só gasolina e diesel, é gás de cozinha, é tudo. A gente está vendo reflexo nos supermercados, em todo lugar. Como é que o governo está tentando se comunicar? Ontem, o governo federal anunciou um acordo para acabar com essa greve. Pela proposta que foi acertada, a alíquota da CID sob o óleo diesel fica reduzida a zero. Nos próximos 30 dias, será mantida a redução de 10% no valor do óleo diesel nas refinarias. A tabela de referência do frete vai ser reeditada. Não vai haver reoneração da folha de pagamento no setor de transporte rodoviário de cargas. E as ações judiciais que foram propostas pela União contra os bloqueios nas estradas ficam suspensas. Agora, só um detalhe. Pelo que a gente vê nas ruas e nas rodovias, o acordo não deu certo, a turma não concordou, não acha justo, não é isso que eles querem. E ninguém se manifestou até agora, portanto, continua a paralisação, as cidades continuam parando, porque isso é um reflexo no Brasil inteiro. E cada momento que passa, a gente vai tendo notícia de alguma coisa que está acabando. É a gasolina, é o transporte público, são as entidades que param de funcionar, as escolas que deixam de ter água, é o produto que você compra na prateleira que está acabando, é o medo dos hospitais ficarem desassistidos. Aí você vê uma cena como essa, alguma vez você já viu, por exemplo, policiais militares empurrando a própria viatura no meio da rua em pleno trânsito. Não deveria, mas acontece, porque agora todo mundo é igual, querido. Não tem eu e nem você melhor do que ninguém, não. Olha as imagens que chegaram pra gente de um telespectador. Meu Deus! Olha que mico que os policiais tiveram de pagar. Quem gravou essas imagens já pensou em crise do combustível. Crise da gasolina tá pra todo mundo, tem jeito não. A polícia militar informou que não faltou gasolina nessa viatura. O que ocorreu foi uma pane elétrica no veículo. Aí foi preciso empurrar o carro pra liberar a via e aguardar o guincho. Mas que é esquisito ver PMs empurrando a própria viatura. Ah, isso é, hein? Nessa hora, gente, não tem diferença, porque todo mundo usa o mesmo combustível. Todo mundo precisa de carro pra sair, seja carro de quem for. Vai faltar gasolina no carro do presidente, porque o carro dele também usa combustível. Hoje o dia tá aparentemente mais calmo, mas a situação promete se agravar nos próximos dias. Isso se o movimento dos grevistas não acabar. A gente tá na expectativa pra saber o que vai acontecer com o país daqui pra frente, que já tá parando aos poucos. O bicho pegou ontem aqui no Distrito Federal, né, Léo? Exatamente, Neila. Ontem algumas vias foram interditadas, houve confusão entre os motoristas e a polícia militar precisou intervir. Foi um dia de muito tumulto e é o que você acompanha agora na reportagem. Logo cedo, motociclistas fecharam a IPTG na altura de Águas Claras, sentido Plano Piloto. Um condicionamento de 5 quilômetros. De lá, eles foram pro CIA, pra se unir aos caminhoneiros que bloqueavam o acesso ao centro de distribuição da Petrobras. Apenas caminhões que prestam serviço ao GDF foram liberados. A polícia militar acompanhou a manifestação, inclusive com a cavalaria, que chegou por lá no início da tarde. Na DF-001, em Braslândia, houve um princípio de confusão. Segundo a polícia militar, o motorista de uma Kombi tentou furar o bloqueio. Os manifestantes reagiram e tentaram virar o carro. O homem, então, saiu do veículo armado. Ele foi abordado pela PM e se identificou como policial civil. Mesmo assim, foi levado à delegacia e depois liberado. À noite, por volta das 7h30, motociclistas fecharam o trânsito em Taguatinga, sentido Ceilândia. Eles tomaram conta da pista e os motoristas tiveram de desviar pro pistão Sul-Norte. Os motociclistas desceram as motos e fizeram um buzinaço. Léo, vamos falar agora sobre os serviços que começaram a ser atingidos por essa greve? Foram vários, viu, nele? Inclusive, transporte público, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Um outro serviço importante, essencial para a população, é o da Caesve, que foi atingido aí pela greve dos caminhoneiros. Em nota, a companhia informou que, em função da greve, determinou o uso prioritário de veículos para serviços considerados emergenciais e para manutenção e operação dos sistemas de saneamento. A empresa revelou que já enfrenta dificuldades para o deslocamento de suas viaturas. Daqui a pouquinho, portanto, nele, a gente volta com outras informações. Ok, Léo, obrigada. Olha só, ontem, na altura da 202 Sul, acredite, policiais militares multaram motoristas que estavam na fila de um eixo L, perto de um posto de combustíveis, para abastecer os veículos. Acredite vocês, mas não ficou por isso mesmo, não. Indignados com a ação dessa equipe da polícia, alguns motoristas registraram tudo. Foi numa das tesourinhas, na altura da 202. Eles não pouparam reclamações para cima dos policiais. As pessoas estão na fila para abastecer e a PM está multando as pessoas que estão paradas aqui para abastecer. Um dos únicos postos que tem gasolina e os policiais estão multando todo mundo que está na fila aqui, ó. Inclusive, eu acabei de ser multada aqui. A PM informou que os policiais militares pediram para que os motoristas liberassem o acesso para o trânsito fluído, mas que alguns teriam resistido e, por isso, foram notificados e que esse foi um caso isolado. Mas essa história não deu muito certo, não, porque sobre essas multas aplicadas pela PM, o GDF anunciou agora há pouco que as multas vão ser canceladas e o sargento da PM, que aplicou essas multas, vai ser advertida. A situação é crítica, é dramática e, numa hora como essa, não adianta chegar multando as pessoas que estão ali precisando abastecer o carro. Previsão do tempo hoje. O céu vai ficar nublado, tem possibilidade de chuva, a temperatura agora está em 22 graus e a umidade do ar em 65%. Agora a gente volta a falar com a repórter Juliana Lopes ao vivo, para saber como é que o clima está. Ela está no CIA e o negócio lá não está muito calmo não, né, Ju? Mas é, Neila, agora os manifestantes estão concentrados aqui em frente a essa distribuidora, como a gente falou, impedem, tentam impedir a saída de caminhões tanque que abastecem os postos de combustíveis aqui do Distrito Federal. Houve um confronto com a polícia militar por volta das 10 da manhã. Por enquanto a situação por aqui é tranquila, mas a gente sabe que sempre que um caminhão tenta sair por ali, o clima por aqui fica tenso. A gente continua acompanhando tudo, Neila. Agora, combustível na bomba, então, nem pensar, Ju, meu carro está na reserva. Faz o quê? Está complicado, Neila, a situação nos postos, né? São mais de três dias aí de filas quilométricas. A estimativa do sindicato que representa os postos de combustíveis é que mais de 70% dos estabelecimentos já estão sem o produto para oferecer para a população. O pessoal já não sabe o que fazer. Vamos acompanhar agora a situação desses postos na reportagem. Em Taguatinga, o motorista grava a decepção de esperar muito e sair de tanque vazio. Mais de duas horas e meia na fila, para quando a gente chega perto aqui e falar que a gasolina do poço acabou. A situação é a mesma em metade dos 386 postos de combustíveis do Distrito Federal, segundo a estimativa do sindicato da categoria. Só abasteceu que enfrentou longas esperas. E o pior, preços lá no alto. Ontem eu percebi que estava, ouvia 4,59, o outro já está 5 reais, já deu uma aumentada substancial. A gente disparou os preços e a gente está tentando aí, dar de qualquer forma, diminuir gastos com comida, com outras coisas, para abastecer, né? Tem que trabalhar. Os donos dos postos justificam os valores exorbitantes, escassez de combustível. Mas tem motorista que discorda. As pessoas se aproveitam da situação e jogam o valor do combustível lá para cima e prejudica pessoas de fato que estão indo trabalhar, que não tem nada a ver com isso. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, não há fixação de valores máximos e mínimos para os combustíveis. Mas quando aumenta de mais de 50%, o PROCON pode ser acionado. E foi o que aconteceu. Neste posto de Itaguatinga, o valor do litro da gasolina chegou a quase 6 reais. Resultado? Indignação. No momento de dificuldade do trabalhador, ele se aproveita, porque um monte de posto já não tem combustível e eleva o preço. Por quê? Qual é a justificativa? O posto foi autuado por prática abusiva, mas não só por isso. Minutos depois que os fiscais do PROCON chegaram aqui no posto, o valor foi alterado do litro da gasolina. Passou para R$ 4,91, mas as irregularidades continuam. O problema agora é divergência de valores. Aqui do outro lado da bomba, olha só, o valor continua alto, R$ 5,99. Estamos fazendo a fiscalização hoje em todos os postos, caracterizando que houver um aumento expressivo, nós vamos apurar. Aumento abusivo, os postos serão multados. Esconder o preço do produto também é irregularidade. Esse posto em Águas Claras foi autuado. Segundo o Código do Consumidor, os valores devem estar sempre visíveis. Eu cheguei e estava R$ 4,71. Se for mais, eu vou buscar os meus direitos. Isso daí era a situação ontem. Como é que será que está a situação hoje? Porque se ontem já estava faltando, o povo já estava se aproveitando e subindo o valor para poder ganhar em cima da pessoa que está precisando de combustível. Como é que está hoje, então? Vamos falar com a Patrícia Cordeiro para saber a situação dos postos. Patrícia, boa tarde. Nós voltamos a Taguatinga esta manhã. Filas enormes, postos sem combustíveis e mais do que isso. Achamos que os consumidores agora estão usando da criatividade para levar a gasolina para casa, não só no carro. Olha só o que a gente encontrou. É, a situação está ficando muito crítica. E como sempre, tem aquele jeitinho para escapar do pior. Neste posto, em Taguatinga, há uma bomba só para a fila de galões. Levo essa ideia para o Machado e venho e pego mais dois aí. Vai para chegar no meio-tank aí. Vai para segurar o final de semana. O receio de ficar sem gasolina é tanto que as pessoas nem prestam atenção nas regras de segurança. Estão enchendo até mesmo galões de água com o combustível, o que é proibido. Quem enfrenta as filas aproveita para encher o tanque e mais um pouco. Além do carro, vai o galão também? Também, porque tem mais carro em casa, né? Tem que garantir. O ontem eu tentei o dia todo, não consegui. Aí eu vi a fila pequena, falei, vou ficar na fila. Hoje é o quinto dia de paralisação e as filas só aumentam. A gasolina acaba rápido e quem não consegue abastecer, segue para a próxima fila. O Sindipostos informou que cerca de 60% dos postos do Distrito Federal já estão sem reservas e com as bombas paradas. Os que ainda têm combustível, é muito fácil de identificar. Basta observar a quantidade de carros parados nas pistas próximas. Neste posto, na entrada de Águas Claras, nem dá para ver onde termina a fila de espera, que começou bem cedinho. Três horas de espera. Três horas na esperança de abastecer apenas 20 litros. Vamos ver até quando é que vai dar. Pois é, teve gente que teve que entrar na fila mais de uma vez para conseguir botar mais de 20 litros e encher o tanque, né? A gente está falando da dificuldade nos aeropostos, nos supermercados, no CEASA, em vários lugares. Agora você imagina hospital. Como é que fica hospital? A Patrícia conversou agora há pouco com o secretário de saúde para saber o reflexo dessa greve nos hospitais e também nos postos de saúde, né Patrícia? Foi sim, Neila. Conversei com o secretário Humberto Fonseca, falamos sobre como que essa crise impacta no sistema de saúde, no abastecimento dos veículos, das ambulâncias. A gente nem imagina o tanto que a falta de combustível pode ser difícil para o sistema de saúde. Mas a gente vai ouvir essa conversa daqui a pouquinho, tá? Ok, combinado. Porque agora a gente vai direto para o aeroporto, a gente está conversando com o Leonardo Ferreira, que já falou para a gente, daqui a pouco eu vou falar a situação do transporte público. É o que ele vai dizer agora, né Leo? Como é que está o transporte público? Quem precisa pegar ônibus para ir para o trabalho, para ir para a escola, para ir para o serviço? Está fazendo o quê? Neila, a situação é que estão sem gasolina, né? A gente está acompanhando aí esses dias. E agora vão recorrer ao transporte público, que também precisa de combustível. E aí o que acontece é o seguinte, algumas empresas de ônibus, por conta da greve, por conta da falta de combustível, diminuíram a frota em até 30%. A notícia boa é que o metrô vai funcionar normalmente. A gente preparou uma reportagem hoje cedo para mostrar como que foi a movimentação nos contos de ônibus. A sexta-feira amanheceu tranquila, pelo menos para quem depende do transporte público. Encontramos paradas de ônibus vazias, outras com movimento normal, mas quando o ônibus chega, já vem notado. Difícil é encontrar espaço lá dentro, olha só. O Felipe vende salgados nesta parada do Riacho Fundo 1. Ele diz que por aqui o movimento está maior. É bom para mim, né? É isso que eu ia te perguntar. Está feliz, então? Estou, graças a Deus. Vendeu bem mais hoje? Bem mais. Até agora já está acabando o salgado de atuja. Duas das cinco empresas dos coletivos estão com frota reduzida nesta sexta-feira devido à falta de combustível. A Pioneira vai operar somente em horário de pico, das 5 às 9 e das 4 da tarde às 8 da noite. A Urbi o dia inteiro, com 70% da frota. Elas atendem 11 regiões administrativas. A Marechal, São José e Piracicabana circulam sem alterações. Já o metrô está funcionando normalmente. Se houver necessidade, a empresa pode colocar mais trens para circular nos horários de pico. É, gente, a situação está complicada para quem anda de metrô, para quem anda de ônibus e também para quem anda de avião, porque já tem voos cancelados. Agora, Leandro, será que, por exemplo, meu voo foi cancelado, eu não estou na minha cidade, a empresa é obrigada a pagar meu hotel? Você sabe disso? Neila, eu questionei essa questão com o diretor de operações da Inframérica. Ele disse que, no caso aqui que a gente acompanhou dos passageiros que embarcariam para a Teresina, isso é uma negociação com a companhia aérea. No caso que nós acompanhamos, a companhia já estava em negociação com os passageiros de hotel, de estadia, enfim, com a expectativa de eles conseguirem embarcar até as 4 horas da tarde de amanhã. Olha só, a situação por aqui no aeroporto de Brasília continua a mesma, as filas continuam enormes e os passageiros, como eu disse agora há pouco, ansiosos para saber se vão conseguir embarcar. Muitos não tiveram essa sorte porque a reserva de combustível esgotou nessa sexta-feira. Isso quer dizer que as aeronaves que pousarem aqui e que precisam de abastecimento vão ter de permanecer aqui no aeroporto internacional de Brasília até que o fornecimento de combustível seja normalizado. Segundo a Inframérica, a única alternativa nesse momento é o avião pousar com capacidade suficiente de combustível para conseguir decolar, Neila. Ok, obrigada, Léo. Aí você fica pensando, pô, a pessoa está presa num aeroporto, um dos lugares mais caros para você se alimentar, um cafezinho no aeroporto é um negócio. Cara, se você vai viajar, você está nessa incerteza, leva seu lanchinho de casa, porque você tem que gastar alimentação em diária de aeroporto, não é brinquedo não. E é justamente uma das principais preocupações da população, o desabastecimento de alimentos. Você tem seu lanchinho em casa para se programar, mas será que é preciso a gente se preocupar com os próximos dias, com o fim de semana? Será que a gente precisa correr para o supermercado e ficar naquela loucura? Tem supermercado que já está até limitando a quantidade de produtos que você pode levar. É para se preocupar mesmo com alimento, Ju? Pois é, Neila, nos supermercados a situação já está complicada, viu? De acordo com o sindicato que representa aí os estabelecimentos, o que tem disponível nos estoques, só dá para uma semana, porque os carregamentos estão presos e a preocupação maior é com os perecíveis que estão se perdendo nas estradas, porque já tem uma semana aí que os caminhões estão parados. Quem acompanhou essa situação nos mercados aqui do Distrito Federal foi a repórter Ebne Araújo. Vamos acompanhar agora a reportagem. O estoque do açougue está baixo, prejuízo para o dono do supermercado e os clientes que perderam as promoções. É ruim para a gente e ruim para os clientes, né? A gente está tentando atender com o que a gente tem no momento. Os laticínios, embutidos e algumas verduras também estão em falta. O mercado no Guaradoi já tem algumas prateleiras vazias. Tem gente preocupada em reabastecer o quanto antes a dispensa de casa. Eu vou ter que estocar ali. Já comecei desde ontem. A Associação dos Supermercados de Brasília calcula que os estoques de alimentos no DF durem entre 7 e 10 dias, mas já admite que a situação está mais crítica quando os assuntos são os perecíveis. Estes estão se perdendo ainda na estrada. As grandes redes colocaram avisos aos clientes sobre a indisponibilidade de produtos, a dificuldade em reabastecer o setor de hortifruti e da falta de batata inglesa nas prateleiras. E se o assunto é perecível, a gente tem que falar da CEASA, né? Como é que está a situação na CEASA, Ju? Eu fui com a minha equipe hoje cedinho na CEASA, encontrei muitos fornecedores preocupados. O que eles dizem é que os pedidos das grandes redes de supermercado não param de chegar, mas eles não têm mais condição de fazer algumas entregas. Tem fruta e legume faltando por lá, não dá mais para fazer essas entregas, vai faltar nos supermercados aí nos próximos dias. Vamos acompanhar na reportagem. Se tem estoque quase vazio e caminhão parado, tem fornecedor muito preocupado. Não tem, não tem para vender, não tem o que fazer. Simplesmente o cliente chega, pergunta e não tem. Tem previsão? Também não tem previsão, não sabemos nem o que responder para o cliente. Até que resposta o Cléudio tem, mas é sempre a mesma. Só depois que normalizar a greve dos caminhoneiros, né? Na CEASA, hoje cedo, só chegaram os carregamentos de frutas e legumes produzidos dentro do DF. O problema é que mais da metade do que o brasiliense consome vem de fora. Minas Gerais, São Paulo, Bahia. E é justamente o que está parado nas rodovias. Hoje eu vendo em média 70 mil, 75. Eu não devo vender um terço disso porque não tenho o produto. Pedido eu tenho, está aqui, pedido eu tenho, está na mão, mas não tem a mercadoria para entregar. As entregas despencaram. Alguns fornecedores falam que a queda nas vendas já chegou a 70%. E é daqui que sai praticamente todos os produtos de hortifruti vendidos nas grandes redes de supermercado. Melancia, banana e limão por aqui já são raridade. E os poucos produtos que restaram já foram vendidos. Os fornecedores já admitem que se a greve continuar, a feira está comprometida. Não vão ter como abrir as portas no fim de semana. O resultado disso vai para o bolso. Em apenas uma semana, o preço do saco de batata mais que dobrou. É uma subida bem alta, né? De 80 reais passar em torno de 200 reais é um baque muito grande, né? Consumidor. E a gente que é jornalista não para, né? Você sabe que tem feriado, tem greve, tem tudo. Seu jornal vai ao ar todo dia. Marquei bobeira no ente o tanque do meu carro. Aí depois eu não fui comprar o gás de cozinha, eu fui tentar hoje. Já não tem mais gás. A situação está complicada, né, Ziliana? Praticamente acabou. Pois é, Neila. A gente acabou de receber uma nota de esclarecimento do sindicato que representa as revendedoras de gás. O que eles falaram para a gente é que hoje o DF tem cerca de 400 revendedoras e 95% desses pontos de distribuição já está sem o produto. O sindicato reforça que não repassou aí o prejuízo disso para o consumidor, portanto o preço do gás não aumentou, mas já estão sem os produtos no estoque. Neila? Ok, a gente vai ter que ficar comendo comidinha de micro-ondas, gente, porque o negócio está ficando complicado. Aí você fala assim, meu Deus, minha filha, não queira nascer agora não, porque a gente fica com medo da greve afetar a saúde. Vamos falar com a Patrícia, que agora há pouco ela disse que conversou com o secretário de saúde para saber como é que fica a rede pública. Os hospitais, as UPAs, né, os centros de atendimento. De que forma eles podem ser afetados com essa greve, Patrícia? Põe, Neila, antes de falar disso, vamos mostrar ali, ó, a gente está aqui no mezanino da Torre de TV e faz um tempo que aqueles caminhões de entulho, né, que carregam entulhos, vêm passando pela marginal aqui, entrando no eixo e bloquearam por um tempo ali o trânsito, acabou de ser liberado, e eles vinham de lá pra cá fazendo buzinaço, né, em sinal de protesto, enfim, participando com certeza aí do movimento. E aí a gente foi lá na Secretaria de Saúde, conversou com o secretário Humberto Fonseca, falamos sobre como essa crise pode afetar o sistema e os mais de 600 veículos, que não só abastecem de medicamentos o sistema de saúde, mas transportam pacientes, incluindo os SAMUs e as ambulâncias dos hospitais. Vamos ver o que ele falou. A principal preocupação são as ambulâncias do SAMU, são 70 ambulâncias e 54 motolâncias, depois as ambulâncias brancas dos hospitais que fazem os transportes entre unidades hospitalares, mas nós também temos caminhões de distribuição, nós temos combis que levam pacientes e que levam equipes, temos veículos administrativos que são importantes também para o funcionamento, então a primeira preocupação é efetivamente colocar toda essa frota para funcionar. Além disso, o problema de abastecimento de combustível e os bloqueios nas estradas impedem que os caminhões com os materiais, medicamentos, insumos hospitalares, cheguem ao Distrito Federal. Ontem, por exemplo, tivemos uma dificuldade em relação ao abastecimento de oxigênio, porque um caminhão de oxigênio ficou retido na BR-070, depois foi liberado, e hoje estamos com dificuldade em Alexânia, porque é um caminhão de linhas arteriais para hemodiálise que está retido agora, e as forças de segurança, juntamente com outros órgãos do governo, estão tentando fazer essa liberação. Neste momento, nossos veículos estão abastecidos, nós temos condição de funcionar com normalidade até a noite de sábado, depois disso é preciso fazer algum contingenciamento para garantir que os serviços mais essenciais não parem, por exemplo, o SAMU. Olha, como todo mundo no Brasil está apoiando, todo mundo, eu posso dizer, generalizando, está apoiando essa paralisação, a gente pede pelo menos para que as pessoas tenham bom senso, sejam sensatas, não impeçam as pessoas que cuidam da saúde, que impeçam essas pessoas de trabalhar. A gente não pode admitir, por exemplo, que um paciente fique sem oxigênio no hospital, a gente não pode impedir que um órgão, por exemplo, seja transportado para um transplante, que um SAMU caminhe daqui para ali para levar o paciente de emergência. Eu, por exemplo, se tiver que parir, como é que eu faço? Liga para o Uber? Liga para onde? É situação para desesperar? Não, a gente não quer essa palavra, hein, Patrícia? Não, Neila, a gente não quer essa palavra. Vamos esperar que durante esse final de semana as coisas se acalmem, que a gente possa começar a próxima semana já bem mais tranquilos e com combustíveis nas bombas para que tudo isso se normalize, né? Ok, muito obrigada, viu, Pátio? Vamos dar um pulinho ali na Ju? A Juliana Lopes está no CIA. Vamos saber se os ânimos estão mais calmos, se estão acirrados. Como é que está aí, Ju? Olha aí, ó. Neila, o comandante aqui da Polícia Militar tenta falar aqui com os manifestantes agora. Eles estão tentando explicar qual o trabalho que eles estão fazendo aqui para tentar liberar a saída dos caminhões tanque. A discussão principal é porque esses caminhões são responsáveis pelo abastecimento dos serviços essenciais aqui no Distrito Federal, né? nos hospitais, nas escolas, no transporte público. Tem uma discussão aqui para que o pessoal tente liberar a saída aqui da distribuidora. Então, é essa conversa aqui que está acontecendo agora. Só a mesma intervenção, se alguém colocar em risco a nossa segurança, tá bom? Não tem problema, não tem problema, tá bom? Tal qual eu falei ontem, ontem nós não tivemos nenhuma intercorrência, tá? Exato, tá? Nós que somos na frente do movimento, nós vamos sair na frente dos caminhões para pedir o pessoal para acalmar, tá? Não, um caminhão que sai, uma pessoa que sai para o outro lado, me põe em risco. Só reconverse agora para trazer para cá. Só ficar nessa lateral, é, é só para trazer para a lateral, tá bom? Tá vendo? A polícia está pedindo que tenham bom senso, que deixem pelo menos alguns caminhões passarem, os que lidam com saúde, as áreas mais emergentes da sociedade que precisam desse transporte. A gente segue para o Cia, onde está a Juliana Lopes, que estava acompanhando uma negociação agora há pouco. Eu quero saber o seguinte, Ju, eles vão liberar os caminhões? Como é que está a situação aí? Neila, nesse momento a polícia militar tenta liberar a saída aqui da distribuidora para que saiam 11 caminhões tanques aqui desse local. Tem uma discussão aqui entre representantes da polícia militar, da segurança e também os manifestantes que não querem sair aqui e abrir espaço para que a polícia militar possa passar. Eles gritam aqui, fizeram uma barreira, mas a cavalaria da polícia militar já está pronta para sair e diz que vai ter confronto se eles não saírem da frente. Vamos ouvir um pouquinho aqui da negociação. Já vai entrar na negociação de hoje, já vai entrar na negociação de hoje, os 10? Aí terminou, que saiu, nós vamos sentar aqui. Porque então vamos negociar 10 por dia, porque se a gente não der pressão, não vai adiantar. Se a gente liberar, não vai adiantar. A gente tenta negociar o número de caminhões liberados aqui da distribuidora. De 2 da manhã até agora, 6 caminhões já saíram. Já são de hoje, já são de hoje, eles entram na negociação de hoje. Isso aí que facilita tudo nas negociações, até para a gente negociar, precisar esses carros saírem, tem gente corneia. E não vai sair lá atrás não, igual furaram a nossa barrigada? O governo vai me garantir. Você vai me garantir, governo, Hollenberg? Então nós vamos, porque nós não vamos aceitar a corrupção aqui não. O pessoal lá por trás não vai sair, vai sair tudo por aqui no acordo com vocês. É acordo com o mundo, é acordo com o mundo. O pessoal tenta negociar aí a saída dos manifestantes, pelo menos aqui da frente da distribuidora, para que esses caminhões possam sair daqui. De acordo com o governo, são caminhões para os serviços básicos aqui de Brasília, como saúde, principalmente, e transporte. Mas o pessoal fez um bloqueio aqui na frente. Eles não querem deixar que os veículos saiam da distribuidora. A situação ficou aqui um pouquinho mais complicada, porque a polícia militar posicionou a cavalaria e a tropa de choque e disse que se não tiver conversa, eles vão ter que tirar os caminhões daqui. A gente continua acompanhando essa situação aqui no CIA, né, Ila? Pois é, já saíram seis caminhões. Ela está tentando fechar ali pelo menos o número de dez caminhões por dia para essas necessidades maiores. Mas você está vendo que até aí ela está reclamando da corrupção, né? Ela falou, não adianta eu negociar com você aqui e furarem o bloqueio e saírem por trás. Porque se a gente não botar pressão, as coisas não mudam. Essa é a discussão que está rolando ao vivo ali e a Juliana está acompanhando a gente. Juliana, muito obrigada pelas informações, só peço que você tome cuidado aí, porque os ânimos estão exaltados. A turma não está negociando no ovidinho baixo, não. O negócio está fervendo. Obrigada, viu, Juliana? Então vamos voltar para o aeroporto? Leonardo Feira está lá, vamos ver se lá está mais tranquilo? Está tudo calmo aí, Léo? Sem nenhuma novidade por aqui, viu, Nila? De qualquer forma, é um momento muito tenso, porque as filas estão enormes e os passageiros ansiosos, preocupados para saber se eles vão conseguir embarcar. Como eu disse agora há pouco, até as dez horas da manhã, nove voos haviam sido cancelados, cinco que partiriam aqui de Brasília e outros quatro aeronaves que pousariam aqui na capital federal. A informação que nós temos até agora é de que onze voos estão atrasados. Neila. Ok, obrigada. A gente volta para a Ju, porque ela continua lá numa negociação exaltada no CIA e a turma está tentando negociar que pelo menos dez caminhões saiam por dia para tentar abastecer serviços prioritários como saúde, por exemplo. A polícia está parada ali, o choque está montado e a expectativa é que saiam mais alguns caminhões agora para esses abastecimentos. mas a situação pode ficar tensa. Então o negócio está sendo controlado, né, Ju? Pode sim, Neila. A gente vê que tem policiais aqui, cerca de cem homens da polícia militar, do GTOF, do batalhão de choque e da cavalaria, que dizem que tem que tirar aqui os onze caminhões, não dá para não deixar que esses caminhões saiam daqui. Está tendo uma negociação aqui com os manifestantes, eles estão falando que podem deixar sair seis caminhões, já foram outros seis caminhões tanque de duas da manhã até agora. É complicada a situação porque às dez da manhã por aqui teve confronto com a polícia militar, os manifestantes tentaram impedir a saída dos veículos e a polícia militar reagiu com o spray de pimenta, inclusive duas pessoas foram detidas e uma criança que estava aqui com os manifestantes também foi atingida pelo spray de pimenta. Por enquanto, a situação agora é de negociação. Eles tentam ver aqui qual que é a melhor alternativa para que não haja mais um confronto aqui no Cia, Neila. Ok, muito obrigada, Juliana. Você acompanha durante toda a nossa programação as últimas informações. A notícia que acaba de chegar é que terminou agora o combustível que abastecia o aeroporto de Brasília, a reserva, então não tem mais combustível no aeroporto de Brasília. Então a situação pode se agravar ao longo do tempo. Excepcionalmente hoje a gente não tem agenda cultural, mas você pode entrar na nossa página do Facebook, lá você vai encontrar a programação do fim de semana se você precisar refrescar um pouco a cabeça de toda essa confusão. Um grande beijo, 7h20 da noite tem mais normal no SPP. Tchau, tchau, até amanhã. Até segunda-feira. Tchau, tchau.